Nós estamos aqui na MG 050 e a Polícia Militar Rodoviária prepara desde esta sexta, onze, até a terça-feira, quinze, uma operação especial do feriado de proclamação da República. Serão priorizadas ações de prevenção e combate a infrações de trânsito, especialmente aquelas que mais dão causas a acidentes, como a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir e o combate ao crime e ao tráfico de drogas. Na rodovia MG 050, a AB Nascentes das Gerais, concessionária que administra a via, prevê um trânsito de aproximadamente 220 mil veículos durante os cinco dias de feriado prolongado. A AB Nascentes das Gerais informou que reforçará suas atenções nos serviços de guinchos, nas expensões de tráfego, no centro de controle operacional, atendimento ao usuário e praças de pedágio. O tenente Moraes, do Corpo de Bombeiros de Piuí, reforçou a orientação aos motoristas antes de pegarem a estrada. Com esse início agora desse feriado prolongado, vários conselhos a gente tem que dar aqui aos condutores de veículos, principalmente os que estão usando aí a rodovia. Durante esses trajetos que o pessoal vem a fazer no final de semana, nas festividades, pode acontecer tragédias aí na rodovia e que isso aí não é intuito de ninguém. A gente quer que tenha um feriado prolongado aí, dentro da normalidade, que todo mundo possa divertir. Certo, nós temos um probleminha, o tenente Moraes, que se chove, as estradas ficam muito mais perigosas, né? E também se der sol, as represas, as cachoeiras, e eu gostaria que o senhor também alertasse aos usuários, tanto da via com chuva, quanto dos locais para lazer. É, justamente. Aqui, devido a ser uma região turística, aumenta muito o trânsito de veículo na rodovia. Então, nesses dias agora que está incorrendo muito período de chuva, isso aí vai continuar por vários dias aí que está chegando nessa época. Então, o cuidado é redobrado aí, principalmente na rodovia. Agora, com relação a essas cachoeiras, os banhistas aí, tomar muito cuidado aí, porque geralmente, mais no período da tarde, ocorrem chuvas pesadas, chuvas fortes. E com isso pode acontecer aí a cabeça d'água, que é um fato corriqueiro aqui, onde tem muitas cachoeiras. E com isso aí pega muita gente aí de surpresa. E acontece muito aqui na nossa região, e acontecem muitas vítimas fatais aí, em decorrência a isso.